Eu queria chamar o singular, o único, o incomparável Carlinhos Brown e seu filho Miga Aí na área Vamos fazer uma bagunça? Sim, vambora Bora? Vambora Vambora Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Muitos carros estão estacionados Andando por ruas, guardias escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Muitos carros estão estacionados Andando por ruas, guardias escuras Os carros passam As ruas tem cheiro de gasoleira e águio de zéu Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a cor E aí Oh-oh-oh-oh Ryan Oh-oh-oh-oh Ryan Oh-oh-oh Ryan Mãe Zalte! Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não importa onde serão os atos Eu não sou mais um desesperado Te ando por ruas quase escuras As ruas para ação Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não importa onde serão os atos Eu não sou mais um desesperado Te ando por ruas quase escuras As ruas para ação As ruas tem cheiro de gasolina e óleo de céu Por toda plataforma Toda plataforma Por toda plataforma Você não vê a corria A nossa rua Oh, 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 oh Oh, oh, oh